Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritando roo Lírica não é flow Mas tá tranquilo ou satisfação? Olha só que meu freestyle chega aqui É uma beleza que incendeia Cala a boca nessa queda Meu freestyle eu quero ser raro enquanto cê só uma estrela Tá ligado mano que eu chego improvisando Eu sou uma estrela pode ir pra que eu trobilhando Tá ligado mano que eu chego improvisando Eu tô brilhando e você tá observando Pode pá, tô brilhando, brilhando Ô seu freguês, cala a boca, cê tá brilhando Mas tá brilhando o português Então se liga só nessa parada sem cal Porque aqui eu te matei o português, cê assassinou Tá ligado mano que aqui você fala português Só que nessa vida mano você não fala inglês Só que tá ligado mano que aqui tu se fudeu Tu fala português só que ninguém te entendeu Ninguém falou inglês, não é tranquilão Nessa porra eu chamo o Newk Disque No freestyle cê fala de inglês, não é português Aprenda comigo porque a minha mentalidade é física Só que tá ligado mano aqui eu falo que meu papo é black Você diz que travou porque que pretende Só que tá ligado que eu chego aqui no freestyle Cê tá ligado né meu parça eu sou patrifico Cê tá ligado só que cê não tem nem conteúdo Eu travei porque bambata depois eu voltei com tudo Ô tá ligado mano pega essa referência no freestyle Cê não sabe então porque cê não compensa Tá ligado né meu mano que eu chego aqui tô tenso Cê tá ligado parça no freestyle eu compreendo Cê tá ligado parça eu vou chegando no sapatinho Nessa fita pode que eu tô amassando Cê falou ai eu tô tenso Cê é irmão vacinar porque cê entrou em choque Meu flor alta tensão Então se liga só no conteúdo irmão Porque no freestyle cê veio pra alta tensão Só que tá ligado mano que você é paputlock Treta atenção eu sou preto fica o super choque Cê tá ligado meu mano eu chego no refeio Cê tá ligado nessa fita que eu freestyle aí Cê tá ligado meu parceiro sem carro Cê é o super choque só com o fruto do hip hop Infelizmente cê não chocou Então se liga só cê acabou no freestyle Eu tô correndo me chame de chocou Tá ligado nessa fita que não perde a linha Meu mano aqui só tem você que é de galinha Pra ter um ovo pra chocar Tá ligado nessa fita chego aqui pra improvisar Ah que galinha meu parceiro na moral No freestyle sabe que nessa porra eu faço Porque infelizmente cê não honra instrumental Me chame de galinha não fênix Porque meu freestyle eu do renasço Tá ligado mano que você não renasce Cê tá ligado parça que eu te mato Tá ligado parça aqui eu chego no free Pra você renascer sua mãe vai ter que abrir É isso mesmo que eu fico puto Antes de chegar aqui na batalha meu parceiro A prenda vai se dar um pouco Nós é MC Nós que tem um conteúdo Ele que termina na humildade Ele que termina caralho Tá ligado meu mano Essa última improvisada Tu mandou o seu free Só que ninguém tem ouro nada Só que tá ligado mano Tu pode repetir Nessa fita mano Quem ganhou o Patrick MC Muito barulho pra batalha Muito barulho Muito barulho Muito barulho Muito barulho Muito barulho Muito barulho Ae vamos lá Vamos lá Quem gostou mais das rimas do Newk9 faz barulho Quem gostou mais das rimas do Patrick faz barulho Newk9 Patrick O Newk9 passou certo? Muito barulho 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 A CIDADE NO BRASIL